A realização dessa dimensão eterna, a nossa verdadeira natureza, é o outro lado da compaixão. Em um nível mais profundo, podemos reconhecer agora não só a nossa própria imortalidade, mas também a de todas as outras criaturas. No nível da forma, partilhamos a mortalidade e a precariedade da existência. No nível do ser, partilhamos a vida eterna e radiante. Esses são dois aspectos da compaixão. Na compaixão, os sentimentos de tristeza e de alegria, aparentemente opostos, se fundem em um só e se transformam em uma profunda paz interior. Isso é a paz de Deus. É um dos mais nobres sentimentos de que os homens são capazes e possuem um grande poder de cura e transformação. Mas a verdadeira compaixão, como acabei de descrever, ainda é rara. Ter uma profunda empatia pelo sofrimento de um outro ser exige um alto nível de consciência, mas representa apenas um lado da compaixão. Não é completo. A verdadeira compaixão vai além da empatia ou da simpatia. Não acontece até que a tristeza se misture com a alegria. A alegria do ser além da forma, a alegria da vida eterna. O corpo não morre porque acreditamos na morte. O corpo existe, ou assim parece, porque acreditamos na morte. O corpo e a morte são partes da mesma ilusão, criada pelo modo egóico de consciência, que não tem percepção da fonte da vida e vê a si mesmo como uma coisa separada e sob constante ameaça. Assim, ele cria a ilusão de que somos um corpo, um veículo físico e sólido, que está sob uma constante ameaça. A ilusão está em percebermos a nós mesmos como um corpo vulnerável que nasce e pouco depois morre. Corpo e morte, uma ilusão. Um não existe sem o outro. Queremos manter um lado da ilusão e nos livrarmos do outro, mas isso é impossível. Entretanto, você não pode escapar do corpo e nem tem que fazer isso. O corpo é uma percepção incrivelmente distorcida da nossa verdadeira natureza. Mas a nossa verdadeira natureza está disfarçada em algum lugar dentro dessa ilusão. Não do lado de fora, portanto o corpo ainda é o único ponto de acesso a ela. Se você vê um anjo, mas o confunde com uma estátua de pedra, tudo o que você precisa fazer é adaptar a sua visão e olhar mais de perto para a estátua de pedra e não olhar para o outro lado. Se você então percebe que aquilo nunca foi uma estátua de pedra, você então percebe que aquilo nunca foi uma estátua de pedra. Lembre-se de que a nossa percepção do mundo é um reflexo do nosso estado de consciência. Não estamos separados dele e não há um mundo objetivo fora dele. A cada momento a nossa consciência cria o mundo em que habitamos. Um dos maiores insights que a física moderna teve foi a da unidade entre o observador e o observado. A pessoa que conduz a experiência, a consciência observadora, não pode ser separada dos fenômenos observados. E uma nova maneira de olhar leva os fenômenos observados a se comportarem de maneira diferente. Se você acredita na separação e na luta pela sobrevivência, vê essa crença refletida à sua volta e as suas percepções acabam sendo governadas pelo medo. Você vive num mundo de morte, lutas, uns atacando e matando os outros. Nada é o que parece ser. O mundo que você criou e vê através da mente pode parecer um lugar bem perfeito. Até mesmo um vale de lágrimas. Mas o que quer que você perceba é somente uma espécie de símbolo, como uma imagem em um sonho. É o jeito pelo qual a sua consciência interpreta e interage com a dança de energia molecular do universo. Essa energia é o material bruto da assim chamada realidade física. Você a vê em termos de corpos e de nascimento e morte ou como uma luta pela sobrevivência. Existe um número infinito de interpretações diferentes, de mundos completamente diferentes e tudo dependendo do que a consciência percebe. Cada ser é um ponto focal da consciência e cada ponto focal cria o seu próprio mundo, embora todos esses mundos se interliguem. Existe um mundo humano, um mundo das formigas, um mundo dos golfinhos e etc. Existem incontáveis seres cuja frequência de consciência é tão diferente da nossa que provavelmente não temos consciência da existência deles, assim como eles não têm consciência da nossa. Seres altamente conscientes da ligação que mantém com a fonte habitam um mundo que para nós pareceria como um domínio celeste, mas ainda assim, todos os mundos são basicamente um só. No momento em que a consciência humana coletiva estiver se transformada, a natureza e o reino animal irão refletir essa transformação. Aqui está a afirmação da Bíblia de que no futuro o leão vai se deitar ao lado da ovelha. Isso aponta para a possibilidade de um ordenamento da realidade completamente diferente. e até a próxima.